Você colocou uma senha no seu celular da Honor e não lembra mais? Ou seu celular está apresentando um monte de erros e falhas e você não sabe como resolver? Fica comigo até o final deste vídeo porque eu vou ensinar um método para você remover essa senha e de quebra corrigir todas as falhas e erros do seu telefone. Eu sou o William Celulares e neste vídeo eu vou ensinar para você a maneira correta e rápida de fazer o hard reset no seu celular da marca Honor. O modelo que eu estou com ele aqui é o Honor Magic 5 Lite, aparelho lindão, mas o procedimento que eu vou ensinar serve para vários modelos da marca Honor. Então testa no seu modelo se for diferente e já deixa aqui embaixo nos comentários para a gente qual é o modelo, se funcionou ou não funcionou. Aproveita, já faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho. Esse daqui é o Honor Magic 5 Lite, o dono colocou uma senha, não lembra, está bloqueado. Então vamos lá, no passo a passo, junto comigo, desliga o aparelho. É a primeira coisa, aperta o botão de liga e desliga, aguarda até ele dar a opção de desligar. Desliga o aparelho, desligou, aguarda uns 10 segundos mais ou menos para que ele desligue por completo. Desligou? Faz assim agora comigo, volume para cima, está vendo aqui? Botãozinho de volume para cima, aperta, segura e vai apertar liga e desliga até aparecer a logo. Aperta, liga e desliga junto com o volume para cima. Aguarda, apareceu a logo da Honor? Solta a liga e desliga, continua pressionando aqui, volume para cima. Vai demorar um pouquinho, tá? Levar em torno aí de uns 10, 15 segundos até que ele entre na tela de Android Recovery. Ó, vai desligar a tela, é assim mesmo. E vai entrar nessa tela aqui, ó. Pronto, entrou nessa tela aqui, nós já estamos no sistema de Android Recovery da Magic UI da Honor. Aqui não tem segredo, ó. Você pode manipular as opções aqui com volume para cima ou volume mais, ou você pode também tocar, porque funciona o touch aqui nessa tela. Então, nós vamos selecionar, para fazer o hard reset, nós vamos selecionar a opção Clear Data. Está vendo aqui, ó? Então, vamos tocar na Clear Data. Se o toque aqui não funcionar para você, pode vir aqui, ó, nos botões de volume para cima e volume para baixo, ó. Está vendo, ó? Pode selecionar aqui também. E, para confirmar, você pode confirmar tocando aqui ou confirmar apertando Liga e Desliga, tá? Então, ó, vou apertar Liga e Desliga, ó. Factory Reset. Toquei. Vai chegar nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui, que tem o pulo do gato. Você fica olhando, nossa, William, mas o que eu vou fazer nessa tela aí e não dá a opção para mim de Factory Reset? Aqui, você tem que escrever a opção Yes. Tem que digitar a opção Yes. Está vendo ali, ó? Se você não digitar Yes, ele não dá a opção para você. Então, vamos lá. Y e S. Pronto. Digitei Yes. Agora sim, ele habilita para mim a opção Factory Reset. Então, ó, vamos tocar. Ele vai dar início ao processo de Hard Reset no Honor. Tá? Então, é só aguardar. Ele está fazendo aqui, ó, o Magic UI, fazendo Hard Reset, Factory Reset. Vamos aguardar. Pronto, ó, Reset Full. Deu Reset Full e voltou para essa tela. Voltou aqui. Não tem segredo. É só você selecionar agora a opção Back. Ó, seleciona com volume menos ou volume mais ou pode tocar. Back. Aguarda. E agora ele volta aqui para essa tela. Você vai selecionar a opção Restart. Ó, aqui ou tocando. Vou tocar. Pronto. O aparelho vai reinstalar o Android e reinstalar a Magic UI. E vai tirar senhas, bugs e falhas de todos os erros que o aparelho estiver tendo. Lembrando que a partir desse momento ele demora aproximadamente 3 minutos. Ó, depois de aproximadamente 3 minutos ele vem para essa tela aqui. Que é a tela de configuração inicial da Magic UI da Honor. Ó, aqui ó, ele pede para você selecionar o idioma. Então, vamos selecionar o idioma. Fique atento que aqui tem português e português do Brasil. Tá? Então, seleciona português do Brasil se for o seu caso. Ó, português do Brasil. E aqui, como já está selecionado, começar. Aqui nós temos que aceitar os termos de uso. Ó, pular. Se não tiver com nenhum chip. E prosseguir com as configurações. Tá vendo que ele deu conectar uma rede Wi-Fi e deu pular. Se para você ele não der a opção pular e te obrigar e cair no bloqueio de conta Google, fique tranquilo. Eu deixo aqui para você, no final deste vídeo, um vídeo onde eu ensino como remover a conta Google deste modelo. Ó, tá aqui. Só prosseguir com as configurações agora. Tá aí, ó. Hard reset celular Honor, realizado com sucesso. O aparelho já voltou, corrigido com todas as configurações originais de fábrica. Lembrando que esse procedimento, ele formata o seu aparelho. Então, se você tem arquivos, dados no seu aparelho, esteja ciente que vai ser apagado durante esse processo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu deixo aqui para vocês o vídeo de como remover a conta Google deste modelo. Tá joia? É só clicar neste vídeo aqui. Muito obrigado a todos vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.